Sabe por quê? Cê não vai cair com a pressa, chega, não é? Quem é desse jeito aqui, ó Vai cair, ó Chega de calça, não é ninguém Tá ligando na verdade Os homens já tá sabendo que você tem Deu bem aqui em vontade Agora a pressa chegou Já chegou muita vez O papo já tá rolando na sua tela Pra mais de um mês Não adianta chorar Esse é o seu destino Mas o homem que chora é ninguém Agora tá perdido Um grande roupa ainda não Vou ter mais tempo pra você Bota a mão na cabeça e mesa Não adianta correr, malé, se ligou Fácil na pavela Agora te caixona Essa é a do sistema Pode fechar todas as minhas rolas Fácil na pavela Agora te caixona Essa é a do sistema Pode fechar todas as minhas rolas E aí? Chega de calça, não é ninguém Chega, chega Chega de calça, não é ninguém Pode falar na verdade O homem já tá sabendo que você tem Deu bem aqui em frente Agora a pressa chegou Chega, chegou muita vez aí O papo já tá rolando A pavela pra mais de um mês Não adianta chorar em queim Esse é o seu destino Mas o seu lado na sua tela Agora tá perdido Pode fechar todas as minhas rolas Agora tem mais chorar Neste aで Não adianta chorar em queim Nós já estamos falando O outro Assine foi Então A primeira Quatro Toa mens Obrigado.